E ora boas pessoal, daqui falo ultimamente, antes de mais nada peço desculpa pela minha imensa voz de sono que realmente está, eu sei que sim, mas eu cortei é praticamente meio dia e reparei que saiu uma nova caixa no CS, portanto não podia deixar de vos trazer este vídeo agora, não podia trazer mais tarde porque já sabem que depois não vale a pena que já mil e uma pessoas fizeram, portanto venham daí. Antes de mais nada deis-vos com as patch notes que saíram aí com a gama case, é verdade, a caixa chama-se gama e como vocês veem aí pelo princípio temos aí facas novas, mas eu já vou passar a descrever melhor isso e a mostrar-vos o detalhe como é que isso vai funcionar e eu fiquei muito contente, sinceramente pessoal, a única arma que eu gosto da case é tipo o M4 sem solucionador, M4A4 que eu já sabia que ia sair, mas as facas deixaram-me com bastante pica e até fiquei com vontade de mudar de faca. para uma destas novas. Começando da pior para a melhor a nível de raridade, vocês já sabem como é que eu costumo fazer, temos aqui uma azul que é uma SG553 Aerial, que até não esteja feia, até não esteja feia, não esteja a cena mais bonita de sempre, mas acho que é para uma arma azul que está bastante bonita. Depois temos aqui uma Tek-9 Ice Gap, que é esta sim, eu acho que é uma arma bastante fixe para uma arma azul e até eu mesmo gostaria de ter uma Tek-9 tipo esta. Depois temos aqui o que na minha opinião é a pior arma da caixa, que é PP Bison Harvester, que na minha opinião é feia, que dói, não sei como é que isto está aqui e as outras todas as skins azuis são muito melhores que esta, portanto na minha opinião literalmente uma bosta. Temos também uma nova EXO, que eu acho assim demasiado explosiva, não sei, acho que a cor está muito prateada, acho esquisita, mas também não é de toda a skin mais feia da caixa. É aceitável e lembrando que ainda continuamos nas skins azuis, portanto não podemos pedir a melhor skin de sempre. Depois temos aqui uma Mac Dash Carnivore, que eu acho que até é fixe, tipo não é a melhor que a Neon Rider, que na minha opinião é a melhor Mac Dash de sempre, mas ok, não é a pior arma de sempre, é fixe até. Por último nas skins azuis temos aqui uma 5-7 Violent Daimio, que na minha opinião é a melhor skin azul que aqui está, simplesmente acho que a cor podia ser um bocadinho mais saturada, ter um bocadinho mais de vida, pois é um bocadinho de morta, mas já, na minha opinião continua a ser a melhor skin azul que aqui temos. Entrando aqui nas roxas, com uma R8 Revolver Reboot, eu acho que já fazia falta há muito tempo skins para a revolver, visto que ela saiu com aquelas de lançamento e nunca mais foi lançada nenhuma para a revolver, eu acho que esta aqui é bastante fixe e, sei lá, acho que é preciso eles trabalharem mais e fazerem mais skins para a revolver, porque se ela já é pouco usada, se não tiver skins de jeito ainda vai ser menos. Depois temos uma Suadoff Limelight, que eu acho que por acaso está bastante bonita, talvez estou a pensar em trocar a minha Kraken por esta, não sei, mas está linda, a arma eu acho, pelo menos na minha opinião. Depois temos uma P90 Chopper, pois é pessoal, a terceira arma roxa desta caixa, é fixe, tem ali o género de um fogo azul, tem as construcadas, basicamente o fogo é que é azul em vez de ser o fogo laranja. Acho que está fixe a arma, acho que está engraçado o estilo que eles decidiram fazer esta P90 e pronto, isso é uma P90 que tem a sua graça. Temos também uma Alga Aristocrate, que não é feia, eu não acho que seja a cena mais bonita do mundo também, mas não acho que seja feia, não consigo dizer que esta Alga é feia. Gostava de haver in-game, que ainda não vi, mas é uma Alga, não é tipo a melhor Alga, mas também não é a pior Alga. Depois temos a AWP Phobos, que se vocês andassem atentos às notícias de CSGO, já sabiam que ia sair esta AWP na nova caixa, que foi anunciado quando eles fizeram o concurso, escolheram logo 3 skins que iam entrar nesta nova caixa. Depois temos aqui a P2000 Imperial Dragon, que eu acho... Imperial Dragon, não sei se disse bem, mas já... Que eu acho que está mesmo alguma coisa de especial, acho que está boeda fixe e eu curto, e se calhar até vou trocar a minha P2000 por esta aqui por algum tempo, porque é diferente e eu acho que é boeda fixe, curto a cena dos tons de fogo e etc. A segunda arma rosa, eu esqueci de dizer, a P2000 já era rosa, ok. Temos uma SCAR 20 Bloodsport, que eu acho que está boeda fixe, tem ali uma carinha de um gato e etc, não sei se vocês conseguem ver, mas eu acho que está bem engraçada a arma. As cores, acho que não há nenhuma SCAR que seja desta cor, portanto esta está fixe. Aliás, e acho que quase nem há nenhuma arma do jogo que seja exatamente desta cor, portanto acho que foi bastante bem pensado por eles. E... e está uma SCAR fixe. Depois temos aqui a arma que eu mais adoro da caixa toda, que é a M4A4 Disolate, que está simplesmente linda. E eu só tinha visto fotografias desta arma, como eu vos disse, se vocês estivessem atentos ao blog do CS, já sabiam o que ia ser esta M4, eu fiquei tipo, uou, e sem dúvida que vou trocar a minha Poseidon por uma destas, vou vender a minha Poseidon e comprar uma destas, vou esperar simplesmente que baixe o preço. Tenho pena que esta arma saia em caixas, assim, destas caixas assim, porque vai baixar sempre o preço, nunca vai ficar a valer o preço de uma... de uma arma, tipo uma Dragon Lore, a Dragon Lore também saia em caixas, ok, mas estão a perceber, porque esta arma vai ser relativamente fácil de conseguir. E... está linda, está linda, na minha opinião, a melhor M4A4 do jogo até agora. Digam-me a vossa opinião, sobre todas aliás, nos comentários. Começando aqui as armas vermelhas, temos uma M4A1S Mecha Industries, que na minha opinião é fixe, mas não se compara a M4A4, também são duas M4s diferentes, não é? E... está bonita, está bonita, está diferente, está assim, não estou metalizado, por isso é que é Mecha, é tipo um robô do género assim, mas está bem fixe, eu curti, curti bem, mas não ao nível da Dizolete, a Dizolete para mim, eu amei mesmo. Por último, e a última arma vermelha, temos a Glock 18 Wasten Rebels, já sabem que já existia uma capa, e acho que era só a capa, acho que não existia mais a arma nenhuma, mas a Glock até está bastante fixe, curti até, curti até, eu não gosto muito da capa, acho que é uma Glock bastante bonita, é diferente de tudo o que estamos habituados a ver. A coisa que me deixou mais wow de todo este update, foi as novas skins para facas que foram adicionadas, eu penso que só dê para as facas chroma, ou seja, para aquelas que já podem ter dopplers, e ter etc, ou seja, acho que não é possível vocês terem uma butterfly, uma bow, e etc, nestes... com estes padrões de skins, acho que é assim que me deve expressar. Temos aqui, por primeiro todas, se vocês vêm aí meia verde, a primeira, é a Gama Doppler, Gama Doppler exatamente, que é uma cena bué fixe, e aí já confirmei que não podem ter na butterfly, nem na antes, nem nessas cenas assim. Depois tem aqui por segundo, aquela ali, mesmo cheia de artefactos, bué fixe, tipo bué, what the fuck, é as freehand, que também são bonitas, eu acho por acaso, acho que não fica tão bonita em flip, porque eu fico muito preenchido, não sei. Depois temos também, as lore, as lore, sim senhor pessoal, agora tem uma dragon lore e uma karambit lore, também vai ser bué top, por acaso eu acho a arma bastante bonita mesmo, e vai ser muito influenciada só à conta do nome também. Depois temos as altronic, que são aquelas vermelhas que vocês veem aí, para mim, das melhores, das melhores que estão aqui, não sei se é melhor, mas das melhores, esta e a lore para mim são as minhas favoritas. Também gosto das Doppler, sobretudo porque dá para ter uma, por exemplo, full verde, e é uma emerald, que é uma cena top. Depois temos aí as brightwaters, que eu achei assim um bocado, what the fuck, bau, querem concluir com as Shafari Mestres e com as Urban Diddy Pet, foi uma boa escolha. E para o último temos as Black Laminate, que eu acho também bom valer bastante bem, apesar de serem bastante parecidas com a Vanilla, e terem só um cabo praticamente diferente. E bem pessoal, foi basicamente isso, espero que vos tenha trazido algumas novidades acerca da nova caixa, para quem não sabia, deixem aí as vossas dúvidas que tiverem nos comentários, que eu vou procurar responder, que eu sei sempre que nestes vídeos de updates e etc, acontecem sempre bastantes dúvidas, e eu vou tentar dar visão a todas as perguntas que vocês me fizeram. É basicamente isso pessoal, já sabem, peço desculpa mais ou menos pela minha voz, porque eu estou mesmo fodido da garganta, e acabei de acordar, e tudo mais, mas estou fodido da garganta, vocês vão ver hoje na live, já sabem, não faltem, live stream às 17 no Youtube, e às 21 na Twitch, mas ainda temos mais um vídeo às 19, portanto, não se esqueçam de ver isso tudo, e grande abraço a todos vocês, aproveitem as férias, já sabem, daqui foi o Ultimate, até o próximo vídeo, e fui!